No encontro aí envolvendo países aqui do continente sul-americano, países da América Latina e também caribenhos, minha gente, o Barba conseguiu passar mais uma vergonha sendo humilhado, expulso de novo e dessa vez sendo inclusive esculachado pela própria Globo e não conseguiu usar o seu pano diário. Por quê? Dá uma olhada só nesta matéria que eu vou colocar aqui pra vocês, né, gente? E você vai entender. Já pegou aí que eu sei, né, gente? Este sujeito aqui, baixinho aqui, né? Aham, barbudo aí? Pois é. É aquele mesmo que adora usar a palavra mágica democracia, que adora dizer que é um democrata. Pois é. Todas as suas palavras viram apenas balelas quando a realidade mostra outra face. Olha só. Reunião maravilhosa. Abre aspas, fecha aspas. Diz Maduro após encontro com Lula. Sim, a gente, o ditador venezuelano se encontrou com Lula e disse que foi maravilhoso. Como vocês estão vendo aqui, né? Os sorrisos demonstram isso. Mas eu vou mostrar pra vocês agora algo incrível, minha gente, que, como eu disse pra vocês, provavelmente é falta de pano ou porque não tem como esconder, tipo, as manifestações que tivemos na Paulista. Olha só o que disse, né, o tal jornalista da Globo, aquele que parece o Frankenstein da Shopee. Ele ficou bravo, gente, tá bravo com barba, porque o barba não tá colaborando, né? Como que passa pano desse jeito? Não tem condições. Vamos ver? Solta. A expectativa é pura ingenuidade. O ingenuidade é até perigosa. Ingenuidade, meu senhor. Ah, pelo amor de Deus. Ingenuidade. Lula não tem nenhum problema com ditadores. Não. A história mostra isso. Já o valor da história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos. Na ditadura em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua. Hoje é um avalista da ditadura de Putin na Rússia. Ele não é contra ditaduras. Depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. Vocês viram aqui, né, minha gente? Apenas um discurso. Até a turma aí canhota sabe disso. É um engano. É um engano de boa fé. Mas é um engano imaginar que Lula tá sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não. Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo pra eliminar as sanções americanas contra a Venezuela para depois trair esse acordo que ele aceitou não pela primeira vez. É óbvio, né? Essa farsa conduzida por Maduro tem como coadjuvante consciente o presidente brasileiro. Eu digo coadjuvante consciente porque é um erro tratar Lula como um bom selvagem. Como um ingênuo de boas intenções, mas um tanto inculto que não entende direito o que está acontecendo. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo. É inteligente e culto. Ele faz parte conscientemente da farsa de Maduro. Gente, resumindo aqui a ópera, o que o tal jornalista aqui quis dizer? Que o Lula não passa de um belo ditador também, obviamente. É aquela... Não tem um ditado, gente? Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. É mais ou menos isso. O Lula, como o próprio jornalista falou aqui, Ele adora ter afagos com essa turma, defende essa turma, recebe elogio dessa turma, anda com essa galera. Ou seja, é o que representa ele. Agora que vocês estão vendo ali na imagem, né? A dona Canteioqui aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela também ficou brava, gente. Inclusive, essa senhora é uma das que mais passa porno para o desgoverno. Mas, gente, o desgoverno não está colaborando, né? Lula não está colaborando. Dona Janja está até brava já. Mas vamos ver aqui. Olha só o que disse a dona Canteioqui. Solta. É complicado a gente falar do encontro. Se nem o Maduro falou, nem o Lula falou. O fato é o seguinte. A fotografia dos dois rindo para aquele visão, assim, de grandes amigos, não é conveniente. Ao momento, a gravidade da situação na Venezuela, a gravidade da situação no mundo e a gravidade da ameaça da Venezuela à Ruiana. Então, a foto é totalmente inadequada. E aí, eu queria fazer uma comparação que eu acho que muita gente não vai gostar. Mas é o seguinte. Assim como a tentativa de golpe... Ela vai fazer uma comparação ridícula aqui, gente, obviamente. Porque, como eu falei para vocês, ela está trazendo aqui... Eles são bravos, gente. Porque o Lula, ele tem que ali, pelo menos, dar uma disfarçada, né? Para a galera aqui da passação de pano, conseguir manter a pose. Mas aí, ele não está colaborando. E aí, ela demonstra que, obviamente, né? Que é claro que é a favor dos governos. Mas não tem condições, ó. No Brasil, tem um lado muito ridículo, patético, com aquela gente toda fazendo minuta, guardando no cofre, guardando... Não sei lá. Está nessa ainda. A ditadura do Maduro na Venezuela também tem um lado pastelão. Com um ditador um tanto patético, ridículo. E só não é engraçado tudo isso, porque a população da Venezuela é que paga o papo duramente com um êxodo de venezuelanos como nunca houve na história. Você vê que as fronteiras do Brasil, da Argentina, da Colômbia, né? Os venezuelanos esfaneados estão atravessando essas fronteiras aqui nas nossas barbas. Então, é aquilo que você me perguntou lá no início. Eric, é o seguinte, né? O Lula fala muito grosso com o que está acontecendo na Palestina e ele está ganhando reforço no discurso dele em relação à Palestina, inclusive no uso daquela palavrinha polêmica e um tanto mágica do genocídio. Mas o Lula perde reforço, perde energia nessa gravidade contra a Palestina se ele tem sido tão condescendente com a tragédia com a população da Venezuela. Resumindo novamente, pessoal, a própria grande mídia não está conseguindo passar o pano. O Lula se diz ser um democrata, mas na verdade se demonstra ser um belo amante de todas as ditaduras dos seus companheiros aqui. pegou...